Pelos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados deste país, os estádios regurgitam de gente. Seja nos maiores centros, onde o futebol ganhou novas e grandes praças de esportes, nos municípios, vilas ou lugarejos, somos um povo que presencia, participa, vibra e se refugia no jogo de bola. Cada um agarrado às suas cores, torcendo e sofrendo. O futebol é a obsessão de todo um povo. O futebol é espetáculo de que participa a multidão com grande atividade e inventiva. O duelo das torcidas é no grito, na profusão de bandeiras, de faixas e na intensa sonoridade. O futebol, razão de agonias e alegrias, torna-se elemento de integração, envolvendo todas as camadas sociais. Transformado em esporte nacional, absorveu o interesse coletivo e criou raízes profundas na vida brasileira. Uma vocação inata para a bola faz a grandeza futbolística do Brasil. Quando dois grandes times entram em campo, sob o delírio de uma plateia de todos os matizes, nenhum espetáculo, nenhum acontecimento, há de transcender essa felicidade transportada para um campo de futebol. Obrigado. 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 Obrigado.